Para começar esse papo, eu queria saber o que não pode tocar no São João ou pode tudo? O que não pode tocar? Eu não diria que não pode, tem muita coisa que não deve, eu acho que tem muita música que não deveria ser tocada, mas exatamente por causa da liberdade, que nós temos a liberdade de expressão e de uma certa maneira tem gente que não sabe aproveitar isso e exagera, tem muita música de má qualidade, pornografias, músicas praticamente pornográficas, explícitas, animais, que eu acho que não deveria se tocar, mas isso é uma questão do artista que vai para o palco, uma questão de conscientização que não existe em alguns artistas, não quero citar nomes aqui, mas às vezes tem coisas que eu passo, escuto e aquilo dá um nojo, eu fico meio triste um pouco com isso, porque eu acho que a função do artista, a função do compositor e do cantor é levar para as pessoas coisas positivas através da música, coisas que faça bem a alma, os ouvidos, para ir para dançar e tal, mas eu não quero entrar nesse mérito, mas o que se deve tocar sim, aí caramba, tem tanta coisa boa, tem tanta gente bacana fazendo coisa boa, que não tem espaço, essa coisa da música de fácil consumo, de mercantilista, de mais a coisa que rende, quer dizer, que vende muito, acaba ocultando muita coisa boa, tem muitos artistas bons que precisam, mas não tem espaço, não tem espaço, não são convidados, não são chamados para tocar nos lugares. Quem merece ser ouvido ainda e não foi ouvido com a devida atenção e com o devido cuidado? Olha, eu ando muito pelo sertão, eu viajo, estou com 54 anos, há 34 anos exato que eu vivo na estrada, essa mesma música que eu canto hoje, eu já cantava quando eu comecei, não mudei nada, o mesmo estilo, o mesmo jeito, sempre insisti, nunca mudei do meu caminho, sempre aparece uma moda aqui, outra lá, não sei o que, eu sempre segui minha trilha, hoje eu estou conhecido com isso. E nessa minha caminhada, eu encontro tanta gente boa, mas tanta gente boa, Helena, que você diz, caramba, como é que isso está aqui, escondido, ninguém percebe que isso existe? Quem é que o povo precisa abrir os ouvidos? Ah, tem muita gente que o povo precisa, precisa o buscar, hoje em dia tem internet, mas Flávio Leandro é um grande poeta, que é mais conhecido lá na região que ele fica, lá em Bodocó, naquela região do Araripe, não entra muito para cá, está tentando vir para cá, agora lançou um DVD aqui na Passa Disco, mas não veio muita coisa dele, não veio fazendo show aqui, então precisam, as pessoas, os produtores, as pessoas buscam, mas na internet pesquisa, encontrada, chama. Os intérpretes de forró são poucos também, como esse intérprete mesmo, como antigamente tem Lê Gonzaga, tem o Trio Nordestino, o Marinês, então Dominguinhos, então tem os até para quem a gente fornecia, os compostores, a gente tinha para quem fornecer música, hoje está limitado isso, porque Dominguinhos morreu, Lê Gonzaga, Marinês, não sei o que, e agora tem Santana, que surgiu agora há pouco, mas é da rapaziada nova, o senhor Monteiro e Lê Gonzaga, não sei o que, mas se você analisar, é muito pouco em relação à grandeza que nós temos musical, é muito grande, e às vezes você preparar uma música, vai levar para alguns intérpretes, mas por causa dessa coisa da massificação da música de massa, então eu chego com uma música lá com uma linguagem tão bacana, mas devido a essa coisa dessa música, não é muito, é, é, como é que eu digo? Você chega a usar o termo forró de plástico? É, eu não gosto, não é forró, eu não gosto não, eu acho que não, não gosto de entrar nesses métodos de ficar, não, tem uns que diz, não, é muito fular as músicas, eu diz não sei o que, outro, aquilo, eu acho que a minha função é fazer o meu bem feito, eu tenho que fazer o meu da melhor maneira possível, né, não vou estar brigando com ninguém, eu vou estar perdendo tempo com energias negativas, eu não gosto disso, então esse tempo que eu estou perdendo, brigando e não sei o que eu estou fazendo, eu estou compondo, eu estou tentando, eu estou tentando aprimorar a que eu faço, né, mas como eu ia dizendo, exatamente por causa dessa coisa de, o cara acha que a música, a juventude brasileira, é, brasileiro digo no geral, no geral, está muito alienada, né, musicalmente muito, muito, muito assim, você, é, lógico, não estou generalizando, a gente sabe que tem muita, tem muita, tem muitos jovens, principalmente ali pro lado do Rio de Janeiro, o forró que se toca no Rio de Janeiro, é forró pé de serra, o forró que a juventude gosta lá, é isso, ali pro lado de também de Dunas, de Itaúna, que é o lado de Minas Gerais, Santa Catarina, ali tem uns, o pessoal gosta dessa, essa coisa desse forró de plástico, como se diz, é mais no Nordeste, é mais no Nordeste, o Nordeste parece que ele tem vergonha, né, então qualquer coisa que sai, né, que sai, que vem de São Paulo, essa coisa que os caras espalham, essa coisa de lepo-lepo, de não sei o que, essa música, né, que eu não sei nem explicar o que danado é isso, então todo mundo passa a consumir a juventude e os adolescentes do interior e daqui do Nordeste, porque acha que, não, tá na mídia, tá assim, tá todo mundo curtindo de no modo. Quando nasci me deram o nome de Francisco, mas só me chamam de Chico, ó pára, foi o meu nome primeiro, quando o Brasil ainda era floresta, vivi uma ainda cheirosa parceira formosa que interessa. O que é que muda na vida de um cidadão que aparece na novela, que era das oito e agora das nove? Rapaz, muda tanta coisa. É um mundo diferente, primeiro é um mundo diferente, e quando eu recebi o convite, né, fiquei surpreso a princípio, assim, o primeiro que recebi o telefone, eu achei que era um trote, né, pensei que fosse um trote, e aí depois, não, é você mesmo e tal, aí tá, depois chegou um ponto que me convenceram que era, eu digo, mas o que é de encerrar na novela, a próxima novela dá nome e tal, e o tema é o Rio São Francisco, e na trama tem dois trovadores, são dois trovadores medievais que eles ficam narrando a trama o tempo todo, então eu fiquei interagindo com os atores. e aí isso já me deu uma coisa muito bacana, porque eu tava indo lá fazer uma coisa que eu já faço, primeiro que era, o tema é o Rio São Francisco, que é uma coisa que eu passei minha vida inteira cantando tudo que rodeia o rio, né, tudo que margeia o rio, todos os elementos das minhas músicas, eles estão à margem do Rio São Francisco, ou então do Rio Pajéu, né, então... desaguar no São Francisco. desaguar no São Francisco, eu nasci no Rio Pajéu e fui, e acabei com 12 anos, minha adolescência toda foi na beira do Rio São Francisco, foi Petrolinho e José, naquela região. Então, foi maravilhoso, topei na hora. Mudou o quê? Aí, o que muda nisso tudo? Primeiro porque você passa a ser visto de uma maneira diferente, né, e você vai ser visto no Brasil todo, então, quer dizer, eu aqui já sou conhecido aqui, mas aí eu passava a chegar nos aeroportos, era só o violeiro ali da novela e não sei o quê, e as pessoas mudam o olhar, o jeito, né, às vezes as pessoas pensam que você, ah, tá na Globo, tá na novela e tal, não sei o quê, não tá isso, tá rico, não tem aqui nada, não tá, mas muda muita coisa. É um mundo completamente diferente, você chega ali, é outro mundo, as pessoas, é outra coisa, mas é bacana, por outro lado, assim, você tá convivendo com estrelas como Antônio Fagundes, com o Diego Santório, eu sei que contracenei com eles várias vezes. Foi a primeira voz da novela, foi assim. Foi, a primeira imagem, a primeira foi minha, passou o Rio, depois do Rio fui eu, o primeiro que entrou fui eu cantando aquela música, me pediram pra eu compor aquela música, que era, é, é, Benedito Rio Barbosa mandou a sinopse e pediu pra que a gente fizesse, os violetas, a gente fizesse a música pra, a abertura da novela, né, então era, a música era falando sobre a lenda do Rio São Francisco, que aí eu fui pesquisar, eu já conhecia alguma coisa, mas aí ele mandou a sinopse e além disso eu fui pesquisar, que é a história do índio, que se apaixona por um índio, ele vai pra guerra no norte e aí ele, quando ele vai, ele ela percebe que ele não volta mais, começa a chorar e aí as lágrimas dela vai escorrendo pelo aquele vale que ele deixa acabando e aí as lágrimas dela se tornam um rio e aí eu compus em dois dias, quando eu nasci me deram o nome de Francisco, mas só me chamam de Chico, ó para, foi o meu nome primeiro quando o Brasil ainda era floresta, os índios do Campo Acatinho, o Sertão, a Campina minha terrestre, tinha uma índia tão bela, se chamava ia ter que ir no jardim dos amores, ia buscar flores para jogar em mim, aí vai, a música é grande, só que eu compôs a música e como a música é uma saga praticamente, você compor uma, você compor uma, uma lenda, não tem como você fazer ela com outra, você tem que contar a história toda, não tem que pesquisar, então deu cinco minutos, deu mais de cinco quando terminou, pronto, que terminou a história toda como tinha que ser escutada, quando eu mostrei para o diretor, ele disse, não, você só tem um minuto, só tem um minuto para falar, para falar nessa hora, mas rapaz, não vai ser escutada, não, aí você corta, aí vocês vão lá na edição, aí ele, não senhor, de jeito nenhum, que vai tirar você, pode ser que a gente tire uma parte que não é, que não sei o que, e você tira na responsabilidade a sua, aí lá vai, porque eu tive que praticamente recompor de novo, porque você vai ter que tirar e ajustar e voltar e amarrar tudo para ficar dentro da melodia e um minuto só, que é um minuto de cena, né, e aí acabou ficando legal, gostei. Você tem uma voz muito bonita e você lida, lapida a palavra e o sentimento que se transforma em poesia, o que apareceu primeiro, o que você descobriu ser primeiro, cantor ou poeta, ou as duas coisas vieram juntas? Olha, no começo eu fazia tudo junto, lá quando eu comecei aos meus 16 anos, 17, porque na realidade eu já começo desde menino de 11, 12 anos, que eu vivia no meu pai era músico, e eu vivia no meio dos violeiros, então eu passei minha infância inteira convivendo junto dos violeiros, dentro dos violeiros mesmo, onde tinha cantoria de viola, meu pai me levava, meu avô, e eu ia, né, eu ia mais pela farra, né, destaque no interior não tinha festa, então quando tinha cantoria de viola era como se fosse uma festa grande e tal, juntava e todo mundo ia. E também as feiras, então eu vivia muito em feira, né, olhando aqueles emboladores, aqueles poetas de meio de feira, aqueles declamadores, os cantadores de folheto que existiam nas feiras antigamente, que, então eles cantavam folheto, então o pessoal, o cordel é exatamente por isso, né, eles penduravam ali e eles cantavam folheto para as pessoas comprarem, então o Matuto ele não sabia ler, mas ele comprava pela xilogravura, ele sabia qual era o folheto que o cara estava cantando, porque a capa era xilogravura, então quando o cara terminava ele jogava aquela liga, aí pronto, aí ia comprar, às vezes ele comprava para ter e mandar alguém ler para ele, né, alguém que sabia ler no sítio, que antigamente tinha gente que ganhava dinheiro, me lembro que tinha uma prima minha, uma prima de minha mãe, tinha que ela ganhava dinheiro, ela vivia de ler cartas, então ela ia sair naquele sítio ali, aí escrevendo e lendo cartas e o povo pagava para ela escrever carta e ler carta, chegava e recebia carta, então fulano, aí ela recebia para ler, recebia para escrever, né, então tinha isso que é muito bacana isso, por um lado, né, por outro é mim, porque se o povo não tem educação, certo era se dar educação para todo mundo, então é isso, eu acho que, aí sim, aí depois eu comecei, já compor para festival com 14, 15 anos, eu comecei a brincar, de tentar fazer uma música, uma canção, mas era uma coisa muito infantil, e aí quando eu cheguei em Petrolina, já 17, 18 anos, eu comecei já como profissional a fazer música para festivais, né, festivais de música, aí eu já comecei a encarar com uma certa, primeiro porque eu não sabia fazer outra coisa, né, eu não queria que eu sou preguiçoso, que só, e não tinha jeito. Se eu não fosse cantor, se eu não fosse poeta, ia ser o quê? Eu acho que se eu não fosse isso, eu seria um historiador, eu seria professor de história, que eu gosto muito, né, alguma coisa parecida. Tem um ditado baiano que diz que mancha de dendê não sai, a marca do sol sertanejo sai em algum momento do coração do sertanejo. Não, nem mim mesmo não sai, não sai não, quem é sertanejo mesmo não sai nunca. Tem aqueles que vão se embora, vão se embora para São Paulo e para o Rio, passa dois meses, aí já muda o sotaque, já chega, ué, mel, ué, não sei o que, porta, papel, né, tem uns que perto do ônibus já voltam chiando, não chega nem aí, não chega, não chega perto do ônibus, já voltam para casa chiando. Mas assim, eu acho que quem é sertanejo mesmo, mas é aquela coisa do preconceito, sabe, o preconceito que, nem culpa, não coloco nem a culpa nessas pessoas, a culpa é de um, todo um processo de um, de uma sociedade, né, é, é, desigual, né, de uma certa forma. Aí, a gente, muito pequena, tinha uma amiga da gente que foi para São Paulo, e eu fui para São Paulo, o pai dele passou dois meses, quando ele voltou, aí todo mundo para saber dele, né, vem São Paulo, aí tem uns, rapaz, São Paulo é grande, cega, você é maior do que a folga da Inazel, acaba dizendo, vixe, então já sei que é grande demais mesmo, quer dizer, assim, já vi que é muito grande, né, então tem isso, essa coisa de tudo que vem de São Paulo e do Rio, e tudo que chega dessa meio de massa, de mídia, que empurra muita coisa com ela abaixo, dizendo a gente que isso aqui é forró, a gente sabendo que não é, então estou vendo que é mentira aquilo, eu quero dizer, não, isso aqui é isso aqui, então é uma coisa de empurrar para as pessoas que não têm a formação, não têm a formação, então eles saem engolindo aquilo, e é por isso que o país está nessa situação que está hoje, eu acho que isso tem uma parcela muito grande. Como é que o país está hoje para você? Desonerado, desonerado, assim, eu estou decepcionado, né, como cidadão, como artista, como poeta, quer dizer, eu tentei de várias maneiras, eu sempre fui ligado nessa coisa do engajamento, em minhas músicas sempre tem um cunho social no meio, algumas, teve uma época que era mais, né, e apostei demais, muito, botava a cara, levantava a bandeira e tudo mais, vou continuar levantando isso, mas de outra maneira, de outra forma, não posso desistir nunca, né, jamais. Que bandeira você levanta hoje? Assim, de partido eu não levanto mais, não levanto mais bandeira de partido nenhuma. A bandeira que eu levanto hoje é a bandeira da igualdade, a bandeira da sabedoria, a bandeira da certeza, da luta do povo, do sertanejo, do brasileiro em si, não do sertanejo, mas do brasileiro em si, né, porque é uma loucura, não sei como, porque a gente tem muita coisa, tem muita coisa errada, muita coisa precisa ser consertada e muita gente roubando, tem muita gente roubando a consciência, além da consciência do povo, entendeu, é roubando mesmo, o que é da gente, é a sua aposentadoria, é o plano de saúde, você passa a vida inteira pagando um plano de saúde sem usar, aí quando você fica velho, o cara bota bem caro que é para você não poder usar e você desiste, o dinheiro que você deu ali todinho já foi, os caras já comeram, entendeu, então e tantas e tantas outras coisas que, educação era para ser barato, educação era para ser praticamente de graça, era para o governo de bancar, num país sério, a educação não vem no que banca, depois você vai trabalhar e você paga, devolve. Você acha que houve um avanço em algum momento ou a gente vem de um retrocesso em cima do outro? O avanço que houve, o avanço que houve, era uma coisa que era a obrigação de se fazer, não foi feito nada mais do que a obrigação de todos eles que entraram, não estou falando aqui de Lula, que eu fui perto dele, fui amigo dele, toquei para ele, fui tocar no Palácio e dava a olhada para ele várias vezes, às vezes que ele chegava aqui e mandava buscar para tocar perto dele. Dava para chamar isso de amizade e a sua relação com o Lula e com o Eduardo? Não, com o Eduardo sim, com o Eduardo sim. O Lula era uma coisa mais de fã. O Eduardo Campos, ex-governador. É, o Eduardo Campos era uma questão de amizade, questão de vida dentro da casa dele, me chamava, porque o Eduardo também não se conhece, desde na época do avô dele, que o avô dele gostava de mim. Então, eu chegando aqui começando, eu me lembro na primeira campanha que era Zeto que fazia voltar a raiz, as princesas, voltar pela porta que saiu. Então, Zeto entrava daquela banda... Que é do Pajeú. Que é do Pajeú. Zeto entrava, fazia aqueles versos e eu ia com a banda para fazer. Naquela época, eu tinha um show miss. E o artista que fazia a campanha, na época, era ele e o senador Armando, que era candidato. E quem fazia os shows era eu. Quando terminava, Zeto fazia aquela coisa, recitando no meio do comício e no final toda, a gente fazia a campanha inteira. Então, Eduardo, na época, é que o Eduardo é muito mais novo que eu. O Eduardo tinha, porque se estivesse vivo, estava com 40 e pouco, estou com 54. Faria 50 anos. Né? 10 de agosto, ano passado. Pois é, então a gente... Então, a gente tinha essa coisa dessa época de admiração, e a raiz mandava me chamar para a casa dele, para trocar para ele, Petrusco. Então, tinha uma ligação de amizade. E a ligação com o Lula veio a partir de Eduardo. Veio a partir de Eduardo, e com o Eduardo que me apresentou a ele. E aí ele passou a ser fã, passou a gostar das minhas músicas, das minhas coisas. Tanto que quando eu ia cantar para ele, não queria ninguém, que eu levasse ninguém. Era só eu com violão, mas nada. No aniversário de casamento dele, né? Que foi no Palácio. E foi feito lá o aniversário. Ele mandou me chamar, não que? Não, só que eu não gostava do que eu escrevia nas minhas canções. E eu estava ali como cidadão, e lógico, eu estava cantando para o chefe da nação, entendeu? Naquele momento, aquilo foi muito importante para mim. Muito importante, assim como o Luiz Gonzaga tocou para Getúlio Vargas e tal. Como, assim como, enfim, Angela Maria cantou para Juscelino Kubitschek naquela época. Então, essa coisa do artista cantar para o presidente da República é uma coisa que orgulha, gente. Quem era mestre louro e o que você aprendeu com ele? Ah, o mestre louro? Eita, meu pai. Meu pai, eu aprendi tudo, né? Meu pai era o espelho, né? Era o meu espelho, eu olhava para ele e me via nele. Ainda hoje, ele foi embora, até escrevia um negócio para dizer assim, se eu não fui o filho exato que quiseste, nem ao menos o que imaginaste, fui apenas um pouco o que fizeste, nesse pouco que eu erguia, me arraste. Tantas vezes em que me abraçaste, eu senti o calor da tua mão, aquecendo minhas culpas com o perdão, me beijando, mostrando o lado certo, os atalhos, os caminhos, os desertos, o abismo, a curva, a contramão. Me perdoe se às vezes me permito que o acaso penetre em meus momentos, me envolvendo com loucos sentimentos e desatando os brilhões da minha vida. Volto e meia, em benco e sem saída, dou de cara, me deparo com a parede, nos teus punhos eu armava minha rede, nos teus braços eu estendia o meu colchão. Hoje eu sinto a falta de um sermão, que em seguida me davas um confeito, aprendi que jamais serei perfeito, mas ser seu filho é ser sempre um cidadão. Então esse é o mestre Heleno, meu sanfoneiro. O primeiro sanfoneiro que eu ouvi na vida foi ele. As primeiras músicas que eu aprendi foi ouvindo ele cantar. Ele tocava sanfona, fazia seréseis, chegava no trabalho e ficava cantando aquelas serenatas maravilhosas, cantando Nelson Gonçalves, cantando Calbi Peixoto, cantando Altemar Dutra. Então não tinha rádio aula naquela época. Então ele aprendia no rádio, ficava cantando e a gente aprendia com ele. Então a minha ligação musical toda, toda veio de mestre Heleno Louro, uma grande figuraça. Para a gente terminar, eu queria que você contasse quem é Anabella e o que você aprende com ela. A Vici Mariela me ensina tanta coisa. Anabella é minha filha, só tenho duas filhas, tenho Anabella e tenho Gabriela. Gabriela é mais velha, que se formou agora em Direito, está formada, já está trabalhando, já passou no OAB, está tudo certinho. E agora Anabella que tem 11. Anabella todo dia eu aprendo uma coisa. Porque veja bem, a meninária de hoje é completamente diferente da época da gente. A gente até eu, até 13 anos, 14 anos, a gente continuava menino, para ser um meninão, né? E o menino de hoje não é tudo sabido, o menino com 9, 10 anos já perguntou. Ela pegou isso. Ela tem 11. Ela tem manchas, eu estou mexendo no computador, ela fala, não, rapaz, não é assim não. Oxe, ele está de pá, vai lá a gente, já mexe em tudo. Vixe, pai, como você é... Então é um menino muito, muito... A informação está muito mais rápida para eles. Eu vou passar o violão para você, para poder fazer uma pergunta. Que é a seguinte, se todas as suas músicas sumissem, e você só pudesse salvar uma, qual você escolheria? Eu queria que você cantasse um pedacinho dela agora. Ah, tem que ser ela. Sou um caboclo sonhador, meu senhor vivo, não queira mudar meu verso. Se é assim, não tenho conversa. Se meu regresso para o brejo diminui, eu não tenho que salvar essa. Porque a música que me levou para onde eu estou hoje, ela foi... Eu costumo dizer que é como se fosse minha asa branca. Então eu não teria que salvar ela hoje. Se bem que eu tenho outras que eu gosto, até mais do que ela. Eu tenho canções maravilhosas, canções mais bem elaboradas, poeticamente, mais bem cuidadas em termos de gramática, de estética e tal. Mas o Caboclo Sonhador é uma música que, sei lá, se identificou com todo mundo. E por mais que eu mostre uma canção bem cuidada... Todo mundo quer ela. Caboclo Sonhador. Você é um caboclo sonhador? Eu sou de todos os sentidos. Como artista, como cidadão. Eu sou até um sonhador, um sonho direto. É por isso que... Se eu não fosse tão sonhador, eu seria mais rico. Mas eu sou... E se fossem duas? Ah, se fossem duas, não sei. Outra maravilha não. Essa daqui. Um dia, se eu mergulhar, se não mergulho penetrar-se através dessas retinas. Tão flutuantes, fluentes, tão cantantes, tão montantes. Meninas tão, meninas tão bem. Meninas tão bem. Tivis. Desataria da garganta, esse travor de fogo e sol. Tivis. 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 Galo de Campinas, Sábio Galo de Campinas, Sábio Galo de Campinas, Sábio Galo de Campinas, Sábio Que o meu pranto hoje lhes aguarda Laca a cima que secou Laca a cima que secou